Se na Coreia do Norte turistas não andam de táxi e a população muito menos vai ter dinheiro para pagar um táxi, afinal de contas, para que servem os táxis lá? Quem que anda com esses carros? Será que todas aquelas pessoas que aparecem nos vídeos que vemos de lá são mesmo encenações? Ou será que o transporte público da Coreia do Norte realmente é movimentado? Hoje você vai descobrir comigo. Fala galera, tudo certinho? Tudo tranquilo com vocês? Olha só, estamos aí para mais um vídeo hoje dando sequência àquela playlist minha da Coreia do Norte, contando um pouco para vocês sobre o transporte por lá. Vocês lembram que eu fiz um vídeo contando como que era ter um carro lá, né? Que é quase impossível. Eles até têm concessionárias ali e tal, mas todo mundo acha que é fake. Para um cidadão norte-coreano é praticamente impossível que ele tenha acesso a isso. Só que a gente precisa lembrar que a Coreia do Norte é um país que, embora seja fechado, ele tem toda uma máquina estatal para fazer funcionar. E essas pessoas precisam se deslocar para algum lugar para trabalhar todos os dias, né? Então como que eles fazem esse deslocamento todos os dias? Antes de mais nada, quero te pedir, se você puder curtir, se inscrever, você me ajuda bastante. Especialmente esses vídeos da Coreia do Norte, porque, cara, se você soubesse a dificuldade que é conseguir informações de lá, o computador da gente começa a agir meio sozinho quando você entra naqueles sites, parece que enche de vírus de uma hora para outra, não dá para entender. Então se você puder aí curtir e se inscrever, você me ajuda bastante. Muita gente que vai para lá como turista costuma fazer vídeos e dizer olha, tudo isso aqui é fake, tudo aquilo ali é fake, dizendo que tudo ali é armado e tal. E eu acredito que alguma coisa ali realmente seja fake, principalmente porque turista vai em pontos turísticos e se o governo quiser demonstrar alguma coisa para um turista, ele vai colocar pessoas talvez fazendo fake em um ponto turístico. Mas aquele movimento que acontece nas ruas, no próprio metrô da Coreia do Norte, etc., ele é um movimento verdadeiro. Imagine o seguinte, galera, você tem a Coreia do Norte, ele é um país muito pequeno, ele daria mais ou menos o tamanho do estado do Amapá. Então se ele estivesse dentro do mapa do Brasil, ele seria o vigésimo maior estado. Então é muito pequeno. Agora, veja o outro lado. Enquanto o Amapá não chega a ter um milhão de habitantes ou tem por volta de um milhão, a Coreia do Norte tem mais de 25 milhões de habitantes. Então é muita gente no mesmo lugar. E toda a máquina estatal da Coreia do Norte é bem grande. Então você tem pessoas que precisam sair para trabalhar em qualquer que seja repartição pública ali, que seja para atender numa biblioteca. Você tem professores, alunos que precisam ir para os colégios, tem engenheiros que trabalham, militares que precisam sair de casa, pessoas que atendem no próprio comércio ali na Coreia do Norte, seja numa banca de jornal, seja num restaurante, seja nos hotéis. E todo esse pessoal precisa ir para o trabalho. O transporte mais comum que você vai ver lá vão ser as bicicletas. E dizem que os norte-coreanos, eles amam suas bicicletas de uma maneira desesperada. E você deve imaginar o porquê. Porque deve ser muito difícil você conseguir uma bicicleta por lá. Agora, mais recentemente, eles estão tendo, com muita ajuda da China, várias bicicletas elétricas estão chegando por lá. Mas, cara, deve ser muito privilegiado quem consegue uma bicicleta elétrica. A parte disso, você tem os táxis. Tá, mas espera aí. Se a população não tem dinheiro para andar de táxi e o turista também não costuma andar de táxi, quem é que anda de táxi? Eu já vou te explicar isso. Mas, primeiro, eu queria te dizer que a frota deles, inclusive, acabou de ser renovada. Por quê? Eles utilizavam como táxi, e ainda utilizam em alguma parte, aqueles Volvo modelo 144, que eles nunca pagaram, que eu fiz um vídeo sobre. Vou deixar um card aqui. Quando eu terminar esse vídeo, você assiste. Esse vídeo do calote que a Coreia do Norte deu na Volvo. Então, ela deu um calote de ônibus, caminhões, maquinário pesado, e entre eles, mil veículos Volvo 144, que depois, em sua ampla maioria, se tornam táxis. E desde a década de 70 até agora, eles eram os principais táxis que se utilizavam por lá. Eu imagino que os mecânicos de lá deviam ser ninjas, né, para conseguir peça para um carro desse por tanto tempo, e ainda mais com todos os boicotes que a Coreia do Norte tem em relação ao mundo, né. Então, já não tinha mais condições, né, de um táxi da década de 70 continuar rodando, e aí eles renovaram a frota comprando esse veículo aí que tá na tela pra você. E não, cara, esse carro não é um Toyota Corolla. Ele é quase um Corolla. Mas ele é um carrinho interessante, que eu vou até abrir um parênteses aqui pra falar pra vocês. Esse carro, na verdade, cara, é um BID F3, tá. Como você pode ver, o interior dele, a frente dele, é praticamente uma cópia do Toyota Corolla, né. Mas ele incorpora elementos do Toyota Corolla, do Honda City, tá. E o motor dele é um motor 1.6 aspirado de origem Mitsubishi. Mas você sabe que olhando bem, cara, eu não sei como que é a qualidade do acabamento de um carro desse, né. Mas se você imaginar assim, se ele copia o Corolla, o City e vem com o motor Mitsubishi, acho que não ia ser tão ruim de encarar assim não, viu. Acho que a gente dirige coisa pior por aí, viu. E a pergunta que não quer calar, quem é que anda nesses táxis, afinal? Bom, os táxis lá funcionam, em sua maior parte, com cotados a euro e dólar, tá. Então, nem aceitam dinheiro coreano. Quem anda nesses carros normalmente são ou familiares de militares de muito alta patente, que precisam ali e utilizam. E também uma informação que eu achei em alguns fóruns, que essa realmente eu nunca tinha visto, é o seguinte, pessoal. A Coreia do Norte, ela tem um programa muito grande de militar. E conseguir tecnologia pra isso, cientistas pra isso, etc, é muito difícil. Então, existem pessoas que são contratadas pra ir trabalhar lá na Coreia, né, para o governo, obviamente, seja em serviços de inteligência, seja em serviços militares, etc, que são estrangeiros. Então, por exemplo, pelo que eu entendi no fórum é o seguinte, você é um engenheiro muito bom em software. Eles chegam e te fazem uma proposta pra que você vá morar lá e trabalhar pra eles. Só que, claro, que você não vai viver aquela vida que o norte-coreano comum vive, né? Pra que você aceite uma proposta dessas, você vai exigir ali ter uma vida muito boa. E aí, essas pessoas, teoricamente, podem utilizar táxis, às vezes tem veículos ali à disposição e etc. O governo diz que renovou a frota porque há uma classe média ascendente na Coreia do Norte. Não dá pra entender muito bem o que eles quiseram dizer com isso. Táxis seriam mais pra familiares de militares e tal, ou algumas pessoas que trabalham ali em algum corpo consular que tenha por ali. E essas pessoas que vão até lá a trabalho para o governo, né, fazer trabalhos muito específicos. Já o transporte público da Coreia é praticamente inteiro elétrico, porque eles quase não têm acesso a combustíveis. Então, a maior parte dos combustíveis eles reservam para o serviço dos militares, principalmente, né? Mas o grosso do transporte público que leva esse cidadão coreano, seja para o trabalho, né? Só vai para o trabalho, acho que na verdade não tem lazer. Mas o transporte em geral que leva os trabalhadores aí até os seus locais de trabalho, ele é quase todo elétrico e feito por trólegos. Trólegos, pessoal, é um ônibus elétrico. Só que ele não tem baterias, então ele precisa estar sempre ligado na rede elétrica. Ele só anda por determinados caminhos porque ele precisa estar conectado aos fios para andar. Alguns mais recentes, eles têm baterias que dão uma pequena autonomia para que eles possam, por pouco tempo, se desligar dos fios e fazer uma linha ou outra meio rural e voltar e ali encaixar de novo nessa linha elétrica. Esses trólegos foram muito usados nos países soviéticos. E é justamente de lá dos países soviéticos que vão vir os primeiros ali para a Coreia do Norte, onde eles vão criar as primeiras linhas, né? Os primeiros eram basicamente Skodas, da Tchecoslováquia, e Ícaros, da Hungria. E uma das coisas interessantes dos trólegos lá é que eles têm essas estrelas aí nas laterais. Cada estrela dessas significa que esse trólegos rodou 50 mil quilômetros sem ter nenhum problema ou acidente. Só que alguns desses veículos têm tantas estrelas que você pode chegar a imaginar que eles já rodaram 2,5 milhões de quilômetros sem ter qualquer problema. O que é uma coisa meio difícil de acontecer com qualquer equipamento, né? Então, pesquisando mais a fundo, eu descobri que quando acontece um acidente ou algum problema, eles não apagam essas estrelas. Eles simplesmente continuam a pintar elas a partir dali. Ou seja, não serve de nada. Só tá ali pra bonito mesmo, ninguém respeita se foi 50 mil quilômetros a cada estrela daquela ali ou não. A maior parte dos motoristas de trólibus são mulheres atualmente, porque os homens acabam indo para trabalhos mais pesados, ou pra área militar, ou pra uma mina. Então, acaba que as mulheres foram mais pra esse trabalho. E a Coreia, cara, eles em 1960, já na década de 60, eles perceberam que eles precisavam fazer os próprios trólibus. Então, eles inauguram a fábrica deles já na década de 60 e começam a produzir também. O primeiro modelo que eles produzem é o Sholima 911, que é até simpático se você olhar pra ele assim. Não há muitos detalhes sobre o carro em si, né? Mas esse foi o primeiro. Muitos trólibus da Coreia do Norte, quando você olha, eles têm um aspecto rugoso, meio torto, assim, de produção e etc. Isso se deu porque a Coreia do Norte não detinha por muito tempo tecnologias de prensa. Então, eles tinham que literalmente bater na marreta, cara, pra fazer as chapas de aço. Então, eles literalmente faziam as chapas de aço pra montagem desses ônibus na marreta. Literalmente assim. Então, ficava aquela coisa, né? Nunca fica belezinho, igual numa prensa, mas o cara fazia o melhor que podia. Hoje, eles já têm essas tecnologias de prensa, então já não têm mais essa necessidade de fazer na marreta. Mas, mesmo assim, a quantidade que eles produzem ao longo do ano não é muito grande. Eles costumam utilizar tudo que eles têm até o máximo de tempo que eles puderem, porque é a dificuldade que tem de tecnologia, né? O modelo mais comum que você vê por lá é o Xolima 91, que é o articulado, e o 316, que é o simples. Se você, por ventura, um dia for até a Coreia do Norte, você não vai poder andar de trolibus. Trolibus é permitido que você ande no metrô. Recentemente, eles liberaram até mais linhas do metrô, onde você pode andar assim por lá, tranquilo. Mas o trolibus não tem como. Tem também os bondes, mas eles são bem poucos. No bonde até o turista pode andar, mas é preciso que faça uma reserva específica, porque aquele bonde que ele vai andar é só para turistas mesmo, tá? Outro detalhe, por mais que você vá andar ali no sistema de transporte deles, você vai ter que estar sempre com o seu guia, né? Você nunca vai poder andar sozinho. Mas os trolibus, especificamente, não tem como o turista andar. Eles são específicos para os norte-coreanos. E, recentemente, o Kim Jong-un visitou a fábrica de trolibus da Coreia do Norte, que elogiou produção, viu um novo modelo que eles estão para lançar lá e tal, e, inclusive, falou que pretendia fazer exportação disso e tal, o que a gente sabe que é quase impossível do cara conseguir. Fez um passeio com a esposa dele ali no trolibus e tal. E aí eu vou ler para vocês na íntegra como que um jornal norte-coreano relatou essa visita dele até lá. É muito estranho, assim, é bizarro a maneira como eles, assim, nossa, parece que eles estão falando de um deus. Claro que eles são obrigados a isso, né? Mas, cara, escutem isso. Alguns dias depois, em 4 de fevereiro, tivemos a honra de reencontrar o respeitado marechal Kim Jong-un. Embora fosse um novo tipo de trolibus que ele não conhecesse, ele veio tarde da noite para guiar o teste, dizendo que se sentiria aliviado quando ele próprio entrasse nele. A bordo do ônibus naquele dia, ele disse com um sorriso brilhante no rosto. É confiável. A velocidade é boa e o estado técnico do ônibus também. Sinto minha vontade como em casa, pois foi feito por nossos trabalhadores e, portanto, nosso pessoal gostaria muito. Ao ouvir a notícia de sua orientação de campo para a fábrica, o povo coreano sentiu mais profundamente seu amor caloroso por eles. Os novos trolibus circulam pelas ruas da capital, levando o grande amor de Kim Jong-un pelo povo. E tem ainda um outro transporte por lá, que é esse que o turista costuma andar, que é o metrô. Aliás, o metrô de lá é um dos mais profundos do mundo, justamente porque é um abrigo antibombas, né? E tem uma arquitetura bastante bonita. Mas, como esse vídeo já está ficando muito longo, vou pedir que você dê o like, se inscreva e, em breve, eu lanço o vídeo sobre o metrô da Coreia do Norte. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!